Música Neste domingo, há mais de dois anos não chovia tão intensamente em nossa cidade. A alegria da chuva para uns e a tristeza para outros. Música Recebemos a notícia que várias casas teriam sido alagadas. Porém, um chamado especial na Vila Tancredo Neves nos dizia que a residência estava alagada e danificada. Música O prejuízo foi grande, foi a chuva? Não, eu acho que foi a construção que tem atrás da casa, que o rapaz fez a construção e deixou o buraco da estaca aberta, encheu de água e não tem para não dar água sair. A água saiu pelo muro da casa da gente, né? O que foi que vocês perderam de bens materiais? Olha, perdemos geladeira, sofá, fogão, tanque, armário, tudo, está tudo cheio de água, guarda-roupa, as roupas se molharam tudo, 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 tudo. O celular, a máquina de lavar roupa, celular que caiu no chão, roupa que foi embora com a água, tênis, sandália. A água veio de repente, estourou a parede e veio de repente que estava empossada atrás, né? Atrás na construção do rapaz lá atrás, né? Ele começou a construção e não tapou o buraco da construção, né? Oh Deus, será que o senhor se zangou? E só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi pra chover, mas chover de mansinho, pra ver se nascia uma planta no chão. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto